Cantei de recado, cantei de aviso, cantei em programa, em televisão Subi para os pódios com os pés no chão, hoje ainda vivo cantando improviso Botando-os as regras todas que preciso, quando parto choro e rezo pra voltar Sendo repentista em todo lugar, se não tenho peço, quando tenho dor De gesso não fui, de ferro não sou, mas canto na lope, na beleza Lá no Pajéu, aonde eu estou, foi onde na vida comecei cantando Um anjo do céu sempre me avisando, vem aqui Jesus, isso muito me esperou Aí minha vida Deus iluminou, comecei andando por todo lugar Como um passarinho que aprende a voar, já cantei com louro, tima e serrador Comecei aluno e virei professor Também sou maduro do lado interior, eu virei artista e virei cigano Canto todo sado, vivo todo ano, fazendo poemas e versos de amor Também sou chicote, dou encantador e também vira as costas pra cara apanhar Eu sou repentista de todo lugar, quem tenta vencer me é quem sai perdido Que eu sou pra cantos em pé, duvido, mulher de galope na beira do mar Pois eu sou poeta, sou reconhecido, troquei o sertão na beira da praia Troquei o canário na voz da jandaia, troquei o biquíni em salha e vestido Depois desse mundo eu fui destemido, porque sou poeta em todo lugar Eu não sei o dia que irei parar, comecei sofrendo mas me libertei Comecei vassalo, depois virei rei Eu nem lembro o dia que eu comecei, se paro não digo qual é o meu fim Cantando por rua, por sítio e jardim, se eu fui vassalo hoje já sou rei Meu primeiro pinho de papai ganhei, mamãe me deu outra, comecei a cantar Cantando oceano, missas e altar, sei do meu talento e da minha meta Se eu nasci gênio vou morrer poeta, cantando galope na beira do mar A minha canção só Deus interpreta, também não me importa com o sofrimento Já andei de a pé, de burro e jumento, que quem nasce pobre jamais se aqueta Fui um passarinho desse que vegeta, procurando flores dentro do pomar Pedi para Deus e me ajudasse, eu morrer cantando nem a dor me agita Hoje a minha fama não é de escrita, não é de jornal, nem de pegaminho Mas é de artista que pega o seu pinho, num canto que chega o povo acredita Tem uma melodia, tem uma voz bonita e um santo no céu pra me inspirar Eu nasci poeta, que vivo cantar, vou morrer cantando como um passarinho Que como no galho, que turma no ninho, cantando galope na beira do mar Já cantei com o leiro, que foi passarinho, João Paraibano, esse que morreu João de Belarino, depois Eliseu, também com o Antônio, que era o marinho Também expedito, que era sobrinho, eu já troquei verso com a José Gaspar Com Pedro Bandeira, já pude cantar Louro e Vila Nova cruzaram a estrada, que eu só gosto mesmo de carga pesada Há anos eu vivo nessa caminhada, já fui repentista Desde de adolescente, não fui pra cassino, não bebo aguardente Mas canto sereno e toda trovoada Quando uso a viola que é carregada, que tiro da capa e começo a afinar Já cantei com praça, já vim pra um bar Hoje sou poeta, fui adolescente, mas me tornei mestre da arte da gente Com a pé do galope na beia do mar Hoje sou poeta, hoje sou poeta